Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e hoje a nossa aula é Língua Portuguesa. O que vamos ver na aula de hoje? Poema, pronomes pessoais e pronome de tratamento. A autografia é Gagogu, Gué, Gui. Bem, primeiro nós vamos ler um texto bem interessante. Creio que vocês vão amar esse texto, né? Bem divertido ele. Ponta da Língua Cheia de graça é a nossa língua portuguesa. Você nem precisa aprender o ABC para rir com ela. Desde pequeno já ouve dizer que mentira tem pernas curtas. E mentira tem pernas? É, e a verdade? A verdade tem pernas longas? E quando dói a barriga da perna? Ou quando ficamos de orelha em pé? O que a barriga tem a ver com a perna e a orelha com o pé? Para ser divertido, não leve nada ao pé da letra. Até porque letra não tem pé. Ou tem. Pé de meia é o dinheiro que a gente economiza. Pé de moleque, doce de amendoim. Dedo de prosa é papo rápido. Dedo duro é traidor. Pão duro, pessoa egoísta. E boca da noite? E o céu da boca? É uma brincadeira atrás da outra. Cabeça de cebola, dente de alho, braço de mar. Com a nossa língua a gente pode pegar a vida pela mão. Pode abrir o coração, pode fechar a tristeza. A gente pode morrer de medo e ao mesmo tempo estar vivinho da silva. Pode fazer coisa sem pé nem cabeça, mas brincar com palavras também é coisa séria. Basta errar tom e você vai parar no olho do furacão. Então, divirta-se. Cuidado só para não morder a língua portuguesa. É de João Anzanelli. Então, nesse texto a gente observa que tem palavras que tem o sentido real, né? E tem palavras que tem o sentido figurado. Então, vamos ver o que é sentido real e o que é sentido figurado. Então, quando nos expressamos de acordo com a situação ou a intenção do que vamos comunicar, podemos escolher entre esses dois sentidos. Podemos escolher entre o sentido real, que é próprio da palavra, e o sentido figurado, que é outro sentido que as palavras podem representar. Então, por exemplo, você certamente sabe o que é um rio, né? Então, veja aqui como aparece nessas frases a palavra rio. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, aí está se referindo ao rio, né? Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. Então, a palavra rio está com sentido diferente da palavra rios. Então, Carlos ganhou rios de dinheiro quer dizer que Carlos ganhou muito dinheiro. Vamos ver aqui, ó. Na frase 1, a palavra rio está empregada no seu sentido próprio, no que a palavra realmente significa. Custo de água natural, mais ou menos abundante, que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa. É o significado da palavra rio, no seu sentido real, no seu sentido próprio. Já na frase 2, rios indica muito. Então, a pessoa ganha uma quantidade grande de dinheiro. Então, o sentido aqui na frase 2, que nós vimos, é o sentido figurado. Então, compreendendo o texto, deu o significado do sentido figurado, das expressões destacadas. Perdeu o livro e chorou o mar de lágrimas. Vamos ver, muito choro, né? Porque comparando o choro com o mar de lágrimas, o mar com tanta água, imagine, hein? Foi muito choro mesmo. Você só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Então, vamos ver. Então, a pessoa que consegue só olhar para o seu próprio umbigo, quer dizer que ela só pensa em si mesmo, né? Então, é um sentido aí de que a pessoa é um pouco egoísta aí, né? Pronome. Observe os termos destacados nestas frases. Eu gosto de brincar com as palavras. Nós gostamos de ler poemas. Tu sabias que as palavras possuem sentido figurado? Observe que em destaque tem eu, nós e tu. Então, aí nós temos palavras que substituem aí o substantivo, que substituem o nome. E aí nós vamos chamar isso aí de pronome. Veremos. Qual é a função dessas palavras? Qual é a função dos pronomes? Que aqui no caso, eu, nós e tu. Então, indicar quem fala, de quem se fala, com quem se fala, né? E substituir nomes. Essas são as funções do pronome. Veremos. As palavras que substituem os nomes, como já foi dito, substantivos, são chamadas de pronomes. Aqui nós temos o quadro dos pronomes pessoais. Então, nós temos a primeira pessoa. Eu, nós. O nós é quando eu me incluo na frase. Segunda pessoa. Tu, vós. Terceira pessoa. Ele, ela. Eles, elas. Então, como esses pronomes indicam pessoas da fala, são chamados de pronomes pessoais. Pessoais. Veja aqui. Aí nós vamos para pronomes de tratamento. Para a gente se comunicar com outras pessoas, nós utilizamos também o pronome. Só que dessa vez é o pronome de tratamento. Você está bem? Então, a palavra você é um pronome de tratamento. E você, a gente usa esse pronome com as pessoas bem próximas de nós. Então, aqui nós temos no quadro pronome de tratamento, abreviatura e usado para, né? Quando nós usamos esse pronome. Veja, você. A abreviatura é o V, não é? E aí, como eu falei, a gente usa com pessoas íntimas e familiares. Senhor, senhora. Aí tem ali a abreviatura. E a gente já usa com aquelas pessoas que não são tão íntimas, né? As pessoas, geralmente, quando a gente não conhece, chega num estabelecimento, a gente trata as pessoas como senhor e senhora. Porque a gente não tem, assim, tanta intimidade. Vossa Excelência já é para altas autoridades, né? A gente observa no Congresso Nacional as pessoas se comunicam usando esse termo, né? Vossa Alteza, príncipes e duques. E Vossa Majestade, Reis, Rainhas e Imperadores. Então, assim, o que mais a gente usa no nosso dia a dia, mesmo, é você, senhor e senhora, né? Com nossos familiares, os nossos amigos e nos lugares que a gente frequenta. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente já não vai com tanta intimidade falando você, né? Mesmo que seja uma pessoa jovem, a gente trata, assim, com certo respeito, né? Não que a gente trate os nossos familiares por você, que seja uma questão desrespeitosa, não. É a questão de ter mais intimidade mesmo. Aí nós vamos ver se vocês assimilaram os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Vamos lá. Então, lembre lá, né, que o pronome também substitui o nome. Então, tem ali, letra A, Nicolau gosta de ler. Então, que pronome eu vou utilizar aqui para substituir o nome Nicolau? Então, eu usei ele, né? Para não colocar, Nicolau gosta de ler. Quando a gente está redigindo um texto, a gente usa sempre os pronomes, porque a gente não gosta de estar repetindo a mesma palavra o tempo todo no texto, né? Então, ele gosta de ler. Então, o pronome aqui é ele. Agora, Jorge e eu viajamos muito. Observe que eu falei que tem um pronome que a gente se inclui. Não é eu só, mas sou eu e outra pessoa. Então, que pronome eu vou utilizar? Vamos ver. Então, nós vamos utilizar o pronome nós. Porque sou eu e a outra pessoa. Se fosse eu sozinha, seria eu. Mas sou eu e outra pessoa. Então, a gente utiliza nós. Nós viajamos muito. As pessoas se enganam com as aparências. Então, as pessoas, eu não estou me incluindo, né? São outras pessoas que se enganam com as aparências. Então, vamos ver qual é o pronome pessoal que a gente vai utilizar nessa frase. Então, elas. Por que que não é o pronome nós? Porque eu não estou incluída. Eu estou falando de outras pessoas, né? Então, são elas que se enganam, né? Então, eu não estou incluída. Se eu tivesse incluída, seria nós. Então, elas se enganam com as aparências. Número dois. Crie frases com estes pronomes de tratamento. Aqui é uma resposta pessoal, né? Você pode criar qualquer frase usando o pronome senhor, você ou vossa excelência. Aí nós vamos para a ortografia. A ortografia de hoje é guá ou guá guá gué gui. Vamos lá. Guaxi, foguete, guitarra. Complete as palavras com guá gué gui. Vamos ver aqui. Aqui, na questão da ortografia, eu sempre digo. Para que você escreva corretamente palavras com determinadas questões ortográficas, dificuldades ortográficas, você só vai conseguir assimilar isso se você ficar lendo sempre textos ou palavras que tenham essas dificuldades ortográficas. Porque a gente não vai decorar todas as palavras. Então, à medida que você vai lendo muito, você vai assimilando e você já escreve tranquilamente, não tem dúvida na hora de escrever as palavras. Então, aqui a gente tem. Vamos ver aqui essas palavras aqui embaixo. Complete as palavras com guá, gué ou gui. Vamos ver a primeira. Qual dessas sílabas ali nós vamos utilizar? Miguel. Então, é um nome de homem, né? A gente usou aí mi, o gué. Linguagem. Guá. Guizu, né? A gente usou o gui. Caranguejo. Guaraná. Guanabara. Aqui nós temos a conclusão, né? Do que nós vimos hoje. Nós vimos o poema, né? E o que é o poema? A gente vai lembrar que é um texto em versos que podem formar estrofes. Qual é a intenção de um poema? Então, quem escreve um poema, escreve com que intenção? Emocionar, estimular a imaginação e os sentidos e entreter. Por exemplo, o texto de hoje foi um texto assim bem divertido. Então, foi um texto para entreter, né? Também. E qual é a linguagem e a construção? Então, ele é construído em versos, estrofes. Pode ter rimas, né? Pode. Necessariamente não é obrigado ter rimas, mas pode ter rimas e outros jogos sonoros. E pode ter também jogos de significados. Pronome. Nós vimos os pronomes pessoais, né? Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Os pronomes de tratamento que nós vimos, os mais usados, que nós usamos no cotidiano, é você, e senhor, e senhora. E a ortografia, guá, gué, gui. Aqui nós temos a nossa referência. E por hoje é só. E eu espero que vocês tenham aprendido. E tenham gostado também da aula de hoje. Até a próxima.